Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos Elias, mais um vídeo aí com o Mondego Dessa vez no projeto estetino, fictício, né? Aquele fickniz de estetim É um mapa que eu já joguei bastante aí Eu vou dar um rolê aqui batendo papo sobre inglês, beleza? Vamos direto ao assunto Vai ser em português, mas eu vou falar um pouquinho sobre como eu aprendi inglês Sem ter que pagar um centavo por isso Tudo que eu sei de inglês, praticamente 99% eu aprendi de graça como autodidata Isso aqui não é uma coisa que todo mundo faz, mas mesmo que você não for aprender tudo Dá pra você melhorar bastante o seu inglês E assim, eu vou compartilhar algumas dicas e técnicas que eu usei Que tem funcionado muito bem, beleza? Mesmo que eu não seja fluente Tudo que eu sei hoje de tecnologia, quase tudo, se deve ao conhecimento em inglês Tipo modelagem em Blender, né? Eu consegui fazer esse ônibus aqui basicamente porque eu vi muitos tutoriais de Blender Boa parte deles em inglês Eram coisas que eu não achava, ou eu achava em português, mas muito pouca E como eu gosto muito do idioma, tipo Windows tá em inglês aqui Tipo celular, tablet em inglês e tudo praticamente em inglês Eu assumi o idioma como parte da minha vida pra facilitar o processo Você não precisa necessariamente fazer isso Mas eu vou comentar no vídeo sobre os processos, você tem que ter dedicação pelo menos Se é uma coisa que você quer muito, corre atrás que você consegue Não tem essa de, ah, inglês é difícil, inglês não é pra mim Acho que qualquer um consegue se virar pelo menos Dentro dos seus objetivos, né? O meu objetivo não era falar Eu diria até que meu objetivo não é falar em inglês fluente Então eu nunca foquei tanto nisso Mas na capacidade de compreender pelo menos Eu me virei relativamente bem Então vamos nessa, eu vou dar um rolê aí Comentando algumas técnicas Eu não tô aqui pra vender produto Eu não vou indicar nada pago, já vou deixar logo, né, de cara aí É, eu não tô aqui promovendo link de afiliado Pelo menos não nesse vídeo, beleza? Uma coisa natural mesmo, um papo aí de como Eu comecei, né A estudar inglês sozinho Espero que o som do busão esteja bom Tem umas alterações aqui, beleza? Tem umas alterações É, eu tirei aquele som de bateção da catraca E dos vidros Eu deixei ele somente quando o bus tá passando em cima de alguma coisa Pra teste Eu não gosto muito assim, porque eu já falei, né Eu acho meio irreal isso Na vida real É, o busão aqui no Brasil Pelo menos ele chacoalha bastante Em boa parte do mundo também Mas nesse vídeo pelo menos vai tá sim Depois eu vou ver ainda como é que isso vai ficar Bom, vamos lá Sobre o inglês Né, vamos direto ao assunto Só um rolê reservado aí Aprender inglês é como você aprender Uma coisa um pouquinho complexa Em etapas Pode ser até comparável a dirigir carros Ou Sei lá Fazer alguma coisa específica Um esporte Sei lá Jogar futebol Jogar basquete Normalmente você não vai ser bom logo de cara Até algumas coisas mais naturais da vida Sei lá Tipo sexo Vai Quando as pessoas começam Normalmente não começam, né Já fazendo tudo É um processo É uma etapa Né, você começa devagar Vai Vai pegando outras técnicas Outros jeitos Até que depois com a prática Você melhora E é em quase tudo na vida assim Na modelagem 3D também Né, eu ainda não modelo do jeito que eu quero Quero melhorar bastante a modelagem Mas se vocês verem meus ônibus antigos Os quadbús O primeiro quadbús então E esse mondego Porra Né Nem precisa ser o quadbús Pode ser meu primeiro mondego Olha meu primeiro mondego E veja esse daqui Tem um álbum no face Com o meu primeiro Que ficou bem redondão Eu fiz em 2014 E não lancei Porque, pô O modelo tá feio Eu vou continuar estudando Pra melhorar as técnicas Depois eu faço o carro, né Foi bem o que eu fiz Quando eu achei que eu não tava pronto Pra lançar o ônibus real Eu não lancei Né Eu tinha aquele maferza Que eu comecei Muita gente gostou e tal Mas eu pensei Pô, não tá legal esse carro ainda Tá umas coisas ali, né O painel eu tive uma certa dificuldade pra fazer E também tive uma certa preguiça Porque eu não tenho suporte a trollibus na MSI Eu não gosto de uma fiesta diesel Eu sou do trollibus Enfim, ah Ficou pra lá o projeto Eu continuei estudando Continuei pesquisando Não desisti Né Eu ouvi algumas críticas no comecinho Principalmente com os quadbús Eu fiz os quadbús todos retos O pessoal ficava Porra, Marcos Esse ônibus parece do Minecraft Você não vai em lugar nenhum com isso Desiste, cara Eu liguei o foda-se pra isso tudo Sabe Não era Eu não tenho que agradar a ninguém Eu tenho que agradar a mim Em primeiro lugar Então eu tinha um objetivo muito claro Que era modelar os ônibus reais Que eu gosto E comecei a persistir Em cima desse objetivo Pode ver que O que eu vou falar serve pra tudo Não é só pro inglês Pro inglês, né É É a essência É a essência desse vídeo Mas Enfim, é a mesma coisa Você tem que se dedicar Aí que tá No caso específico do inglês Não basta você falar Eu quero aprender inglês E pronto Você vai cair conhecimento Aprender o idioma É muito mais complexo E é uma coisa mais complexa também Porque você já tá acostumado Com o idioma Né O seu idioma nativo No caso aqui Provavelmente Na maioria de vocês O português Tirar isso É muito difícil É como você tirar um vício É como você tirar Algo que nasceu com você Praticamente Embora o idioma Não tenha nascido Ele foi É, digamos Impregnado a você Desde quando você foi Criança, né Tipo religião também É muito difícil A pessoa mudar de religião Quando você fala mal Da religião da pessoa Ela se ofende Ela, né Tem um monte de religiões Por aí As pessoas brigam Pra saber qual é a certa E tal Mas É uma coisa muito difícil De você tirar Tá na raiz da pessoa O idioma materno Acaba influenciando muito também Quando você vai estudar Inglês no comecinho Você vê Pô, o som da letra É diferente No português é assim Então muita gente Tem ideia de que o inglês É errado Meu pai é assim Eu falo isso por experiência Própria em casa Então Ele tem uma rejeição Ao inglês Por conta disso Não é Sem querer dizer o certo O errado Melhor ou pior Sabe Mas Quando você tem uma coisa Que você tá muito habituado A ela E você precisa mudar Um pouco Você tem que largar hábitos Tipo Esquece o português Por um momento Quando você estiver Estudando inglês Então Não tente aplicar As coisas que você Aplica no português Né Porque vai ser diferente Mesma coisa De você querer Que uma pessoa Se comporta como outra Sabe Como eu tinha dado O exemplo de algo natural Pra ficar aí Um vídeo bem descontraído mesmo Dá pra citar No caso do sexo Uma pessoa não vai fazer Igual a outra 100% igual Então assim Se você teve uma namorada Que agia de um jeito Não dá pra você esperar Que a próxima namorada A próxima namorada Aja do mesmo jeito Ela pode ser melhor Ou pior Ela pode ter qualidades Ou defeitos Né Ela pode ter ali Algumas coisas Que ela vai fazer melhor Do que a outra Tem outras que ela vai fazer pior Em tudo Na vida mesmo O idioma seria Praticamente a mesma coisa Quando você tá estudando Um outro idioma Você vai ter coisas Que você acha mais fácil Pô legal Isso daqui é mais fácil No português Verbo em inglês Porra Verbo em inglês Cara É muito fácil Né Aí tem coisa Que você acha muito mais difícil Tipo a pronúncia Porra A pronúncia As letras tem vários sons As vogais tem mais de um som E não tem acento Tipo como é que eu vou identificar Qual o som é Sabe Mas a partir do momento Que você se desprende Das garras Da sua língua materna Sem desmerecer ela Você consegue avançar Um pouquinho mais fácil Então uma das primeiras coisas Esteja apto A mudar de posição A mudar de ideia A experimentar coisas novas Senão você vai achar O inglês chato Difícil E aí você não vai Se dedicar Você não vai se dedicar O suficiente Né O aprendizado do novo idioma Seja o inglês Ou qualquer outro que for Não pode ser uma coisa chata Tem que ser uma coisa prazerosa E outra coisa também É a paciência Cara Você não vai aprender De uma vez Então assim Existem materiais Que você tá aqui Que você pode usar Pra aprender De graça mesmo Porém Você não vai terminar De ler um livro E vai sair falando em inglês Entendeu Do mesmo jeito que Sei lá Você aprendeu Você lê o manual De um carro Você não vai sair dirigindo Você lê uma revista De adolescente Você já não vai sair Lá trepando Do jeito mais Foda possível Acho que dá Pra entender um pouquinho Do que eu quero passar Muita gente encara o inglês Como se fosse Um aprendizado De uma conta matemática Você lê uma vez Você repete aquilo Pá Tá feito Não tem mais o que Não é isso Nenhum idioma Vai ser assim E outra Independente do professor Cara O seu professor Ele vai te Passar alguns aspectos Da língua Mas o professor Não vai ensinar A língua pra você O idioma Quem tem que ensinar Você É a prática É você mesmo Porque você vai fazer Três anos numa escola Dois anos Dez anos que seja Você vai sair de lá E você não vai ter aprendido Tudo Nenhum idioma Você vai aprender Na vida No contato com as outras pessoas Na prática Exatamente como as outras Áreas da vida Eu tô citando Comparações Às vezes Meio absurdas Num primeiro momento Mas eu espero Que você capte A mensagem Tá O idioma É algo natural As pessoas desenvolveram Isso As sociedades Desenvolveram É uma coisa Que não tem Umas regras Muito claras Tipo Não é Vamos supor A conversão De ônibus Pro MSI Conversão De ônibus Pro MSI É uma coisa Feita por humanos Com regras Bem claras Então existe uma tabela De códigos E coisas Que você pode seguir Se você seguir aquilo Você vai ter o seu busão No jogo Caso aqui Mesma coisa O Blender Você une os pontos Usa as ferramentas Modela Mesma coisa Um Windows Um processor de texto Você vai clicando Next Next Instala um programa Tem um padrão definido No idioma Não existe esse padrão Os caras tentam fazer gramática Tentam fazer regrinhas Mas as regras Não valem de bosta nenhuma Porque as pessoas Fazem o idioma O idioma é vivo O idioma muda Então assim Uma regra que você aprendeu Em 1950 Não vale hoje Mesmo no português Você aí que tem 20, 30 anos Na escola Você aprendeu regras Que hoje são lixo Não vale mais pra nada A ortografia mudou Algumas coisas Então assim Você nem tá apto A mudar Se você quer aprender inglês Não pense Que o que você vai aprender É totalmente fixo Imutável E que é o único jeito De falar certo As vezes você Aprende com o professor Falando inglês Pô O professor fala inglês O jeito que ele fala É certo Aí depois você vê Uma pessoa de outro país Falando inglês Puta Aquilo lá tá errado O professor me ensinou Daquele jeito Mas não Não existe Uma única forma De falar inglês Tanto que existem As diferenças Entre o britânico E o americano Eu ia falar britânico Eu fico vendo Eu fico vendo os vídeos Do Geano Do 3Games E você acaba me enrolando Também Brincadeira Mas é Não me enrolei no britânico Enfim Você Tem variações Do inglês E outra Se o indiano O indiano fala inglês Eu também posso falar Na boa E assim Tem bastante reviews De aparelhos em inglês Tem vários indianos Que tem sites e blogs De tecnologia Falando em inglês E eu lembro uma vez Em 2013 2014 Quando eu tava Com o celular Lumia Eu caí no conto Da Microsoft Fui iludido Pela promessa De um sistema legal Que na prática Só me decepcionou O Windows Phone Enfim Eu via muito reviews E análises De aparelhos Em vídeos Do pessoal Da Índia É um sotaque Bem louco Se você ver É um inglês Tipo errado Se você comparar Com o inglês americano Ou inglês Britânico Australiano O cara Oh Filha do mal Porra mano O cara Ainda bem que parou Pelo menos Nossa Nunca vi carro Chegar dali É a primeira vez Primeira vez Olha Freio do mal negro Tá top Isso aí mano Enfim É Você Eu dei risada A primeira vez que eu vi Aí depois eu fui acostumando Eu acabei O que mais me surpreendeu É que eu entendi Os caras Entendeu Tipo assim Puta sotaque Esquisito da porra Mas eu entendi O que eles estavam falando Eu entendi As especificações O comparativo Enfim Eu me dei por satisfeito Eu captei a mensagem Que eles estavam passando Isso foi o mais importante Na hora que eu tava procurando Informações sobre o aparelho Que eu achei um review De um indiano falando E falando né Pra ele está certo Mas tipo Perto do inglês americano Britânico É zoado Porra Eu captei a mensagem Eu entendi Então foda-se Se o sotaque do cara É diferente É zoado Sabe Foda-se Se ele não sabe falar Foda-se Literalmente Não tô nem aí Pra isso Entendeu Esqueci rótulos Padrões O que importa É a mensagem ser recebida No caso do aprendizado Você tem que ter em mente Que você não vai falar Tão bem Quanto quem já fala Fluente E que você Você tem que ter em mente Também que é um processo Contínuo Aquela coisa que eu falei De aprender algumas Atividades da vida Você não vai Ler um livro E sair falando inglês É um processo contínuo Então uma hora você Aprende uma coisinha Outra hora você Aprende outra No decorrer do tempo Você vai ter melhorado O seu inglês E eu demorei Pra perceber isso Assim como todo mundo Eu tinha A boa parte das pessoas Eu tinha a mentalidade De que Aprender inglês Era só pegar um livro Ler um dicionário Decorar as palavras E pronto Eu consigo formar Qualquer frase em inglês Vai pensando né Quem dera fosse assim Você baixa Baixa um PDF Na sua cabeça Aí No MP3 E pronto Tá feito Mano Não é isso Aí que entra A persistência E a prática Existem vários métodos Pra aprender inglês Normalmente Eles não são exclusivos Você pode usar Mais de um Ao mesmo tempo E você não pode Desistir Tipo É difícil Vou largar Não é pra mim Não pensa assim Meu pai pensa assim Eu fico Triste Sabe Eu tento Ele não vai falar inglês Mais na vida dele Já não é Não há necessidade Mas Às vezes eu mostro Alguma coisa Quando você sabe inglês Você tem um mundo De oportunidades a mais Na sua frente Mesmo que você Não vai trabalhar com isso Mesmo que você Tenha um emprego Sei lá Dos mais Mais básicos Na sociedade Não tem problema nenhum Você pode ter mais Entretenimento Você consegue entender Mais filmes Músicas Podcasts Do seu interesse Nossa Ali bugou Aí Que merda Odeio quando isso acontece Nos mapas Deve ser a track Zoada Mas não posso fazer nada O mapa não é meu Consumiu Tá aqui Enfim Menos mal Vamos lá Vamos lá Pra scroll Depois eu volto Pra uma área Mais leve Do mapa Tráfego de carro Não, não tá zerado Porque aquele carrinho Passou É, não tá zero não Beleza Aqui tá vendo pouco Carro Então existem Então existem vários métodos Pra você aprender inglês Ou qualquer outro idioma É, vale você pegar aquele Que você se adaptar melhor E não desistir Não pense que você vai aprender rápido Mas também não fique enrolando muito O importante é você praticar Algumas horas por dia Tipo assim Se você não sabe nada de inglês Se você não sabe Bulhufa Não sabe porra nenhuma Falando bom português aqui Não sabe nada, nada, nada Como é que você vai aprender inglês? A recomendação que eu te daria É começar com vídeos do Telecurso O Telecurso é tipo um supletivo Que tem aí no Youtube No Youtube tem de graça Você não precisa comprar nada Como eu falei é de graça Eu não tô oferecendo coisas comerciais nesse vídeo Entra no Youtube e joga lá Telecurso, inglês Tem do primeiro grau E do segundo grau Do ensino fundamental E do ensino médio Ele é um material que ensina A primeira coisa Ensina em português Ou seja, os caras falam em português Porque se você tentar aprender inglês Com o site em inglês Você não vai entender porra nenhuma Você não sabe nada mesmo Ele ensina as palavras mais básicas Ensina o básico dos verbos Saindo dali Você vai conseguir entender Algumas estruturas simples E montar frases simples É o começo Você não vai sair de lá Fluente em inglês Você não vai sair de lá Fazendo um TCC em inglês Mas você vai sair com a base Da base Da base A parte mais sólida mesmo Tendo aquilo em mente Você consegue já ouvir um pouquinho de inglês Você vai ouvir algumas palavras E vai reconhecer Você vai ver várias palavras E vai reconhecer Você vai ler várias palavras E vai reconhecer Você vai conseguir juntar palavras E formar seus significados na sua mente Sem ficar traduzindo Que é o mais importante Você não pode ficar traduzindo tudo para o português Aquela coisa que eu falei na língua materna Você tem que dar um tempo E praticamente esquecer por um momento A sua língua materna Ela é útil quando você está falando Com falantes da sua língua materna Se você quer entrar em outro idioma Entra de cabeça Depois que você pegar O material do telecurso Ou de qualquer outro cursinho aí De português De inglês em português Desculpa Você vai conseguir pegar esse conteúdo Você vai conseguir ler mais E aí Como é que você fala melhor português Como é que você melhora no português Lendo bastante Eu não sei se na escola te recomendavam isso Mas se você é um bom leitor Provavelmente você vai ser um bom escritor Você vai ser um bom falante Você vai estar apto A reconhecer mais formas E estruturas gramaticais Sem perceber Esquece gramática Tipo, foda-se gramática É chato Gramática eu sei, é chato Pelo menos na fase inicial do processo Esquece um pouquinho gramática e regra Beleza? Não pense em regras As regras só atrapalham Elas dificultam muito Se você tem uma mente mais matemática Talvez as regras te auxiliem Mas pra mim elas atrapalham demais Não pense muito em regra Você vai ficar pensando nas regras E vai fugir do foco Que seria falar fluentemente Ou entender fluentemente Quando você estiver vendo um filme com legendas Você não vai ter tempo Pra ficar pensando em regra Quando você estiver falando com alguém Ou quando você estiver vendo um tutorial Você vai ficar pausando o vídeo Pra ficar pensando em... Não Quando chegar no ponto de entender fluence E entender o inglês fluente Você vai entender de forma automática Igual você entende Porra, subi na calçada Que merda Você vai entender Sem pensar que você está entendendo Enfim Você chegou no ponto Que você teve Esse conhecimento básico das palavras Tipo, você já conhece umas mil Duas mil Três mil palavras em inglês Você consegue entender frases Mesmo que você não fale Aí você parte pra leitura E pros podcasts Ou vídeos Porra, o YouTube, mano O YouTube está aí Tem muito vídeo de gringo Falando inglês Muito vídeo Toda hora tem vídeo em inglês É o que mais tem no YouTube Vídeo de televisão De rádio De podcast Pega coisas da área Da onde você é entusiasta Você gosta de ônibus? Veja vídeo de ônibus Veja vídeos De sistema de transportes Você gosta de tecnologia? Porra, a tecnologia Está cheia de coisa de tecnologia Tutoriais Tem muita coisa no YouTube Sabe? E você pega materiais Nos mais variados estilos Vê um sopaque que te agrada Vê algum cara que faça vídeos Com legenda Enfim Material tem disponível É só você correr atrás Dessa forma basicamente Que eu fui avançando bastante No meu inglês Nos últimos anos Aí inicialmente Eu não entendia nada Que eu ouvia Mas eu conseguia compreender Algumas palavras Então eu continuei lendo bastante Eu trabalhava no guia do hardware.net Saudoso Curuminha A turma do Carlos Morimoto E tal E eu escrevi em português E eu lia bastante coisa em inglês Direto na fonte Isso foi aperfeiçoando muito No meu inglês Eu lia várias notícias De tecnologia Era que eu gosto E tem um vocabulário Relativamente limitado Tipo, conhecendo as palavras Mais básicas Elas se repetem nos textos Mesma coisa A modelagem do Blender Você sabe como fazer Algumas coisinhas Você consegue fazer Qualquer outra coisa, né? Você tem noção De direção de um carro Você consegue dirigir aí Um triciclo Um ônibus Um caminhão Tirando a parte de baliza Enfim Não foque também Nas palavras que você se perder Às vezes você Não perdeu uma ou duas palavras Ignora elas Foca no que você aprende Entendeu? Tenta ser positivo Otimista Às vezes você está vendo Um tutorial no YouTube Como fazer alguma coisa Em inglês Você pega as palavras Que você se identifica E às vezes uma ou outra Você não entendeu Mas você entendeu o processo Você entendeu o contexto Então tá bom Não precisa se preocupar Em entender 100% Das palavras Nem na sua língua materna Você entende 100% Às vezes Quantas vezes As pessoas estão falando Uma coisa rápida No rádio ou na televisão Você entendeu O que a pessoa disse Mas se pedir para repetir Você não consegue Porque você Esqueceu alguma palavra Porra de novo Era para eu ter entrado Lá de cima Esqueci Fazer um balão ali É muito comum isso Você está vendo Um negócio no rádio Você entendeu O que a pessoa disse Mas fugiu Uma ou outra palavra Às vezes você está No celular O celular deu uma machada Perdi aquela palavra Mas você pegou a frase Você pegou o contexto Quando você está aprendendo Um outro idioma Acontece muito isso Então não se Tente a pegar 100% das coisas Não seja tão Perfeccionista Nesse sentido A língua é natural Na vida real Muitas vezes Você não vai ter chance De pedir uma pausa De voltar no tempo Para a pessoa falar de novo Dependendo do que for Então assim Não seja tão exigente Como você mesmo Beleza? Não seja tão exigente Como você mesmo Pelo menos não No começo Porque se você tentar fazer É igual modelagem Modelagem 3D Se você já tentar fazer Tudo Você vai acabar Não fazendo porra nenhuma Se você tentar Primeira vez que você abre o blender Você quer sair com o ônibus Assim Você não vai conseguir Desiste Sabe? Tipo Não vai conseguir Você vai ter que aprender A manipular as ferramentas Fazer um formato simples Fazer um detalhe levinho E tal Vou subir de novo Agora não Agora não Enfim A mesma coisa A mesma coisa Para tudo na vida Para culinária Para sexo Para transporte Para direção Para absolutamente tudo Até para falar nativa Você pega uma criança Falando Aprendendo português Muitas vezes Muitas vezes ela é fluente Mas ela não consegue Entender um discurso De um presidente Embora dependendo do presidente Ou da presidenta Nem os fluentes entendem Mas Acho que deu para entender Não seja tão exigente Como você mesmo Pega as coisas devagar Tem muito site na internet Começa com coisas mais básicas No seu idioma materno No caso Tipo Recomendo os vídeos do telecurso Em português Eu não usei eles para aprender Mas eu recomendo Porque pelo que eu vi É um material muito bom Quando eu conheci eles Eu já tinha A base do inglês ali Leia muito Leia coisas que você goste Leia sei lá Gibis HQs Revistas Livros Histórias Sabe Contos O que for Leia Leia bastante Pega um tempo do seu dia E lê Ah não Não tenho tempo Dá um jeito Quando você estiver cagando no banheiro Você vai ter lá de 5 10 minutos Dependendo do que você comeu Dá para você ler Falar que não tem tempo É desculpa Na boa Quando você está indo e voltando Do trabalho Da escola Do curso No ônibus Você tem tempo Para ler pelo menos E para ouvir coisas Tem podcasts de inglês Depois que você já tiver Pego algumas palavras E começar a Entender mais palavras em áudio Eu recomendo ir para podcasts Tem podcasts específicos Para aprendentes Para estudantes de inglês Que trazem a transcrição Ou seja Você lê Eita perra Nossa Eu estou com a colisão ativada Olha Nem me toquei Caraca Eu bati onde? Nem sei Vem a mensagem de colisão Na MSI Porra Bom sinal então A elétrica está funcionando Eu bati alguma coisa E nem sei Eu estou jogando com colisão Por causa daquele mapa Driver test Nem me toquei Porra Bom saber isso Sinal que a minha direção Está ótima Eu bati ali Num negocinho Que eu nem sei o que era Mas tipo Visivelmente assim Teve acidente nenhum Porra Tranquilo Gostei Gostei mesmo Enfim Voltando aí para o inglês Existem sites de podcasts Vamos 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 Onde você pode Baixar o podcast de graça Tem alguns que dá Transcrição de graça Outros cobram O site que eu mais usei Nesse sentido Foi Eita porra Tem uma placa caída no asfalto ali Será que é aquilo Que causa colisão Pode ser Esse carrinho vai ficar de sacanagem E eu estou com a colisão ativada Aí fudeu Mano tem espaço Cara Olha que merda Que você vai fazer Vamos ver se vai Ele vai bater Olha lá Ele bateu Então vá para o inferno Essa porra Não dá para jogar Um colisão Puta jogo lixo Nesse aspecto Aí não respeita Não é uma merda Tá Desculpa Messi Eu sei que eu te amo Você é um simulador legal Muito bom O melhor simulador que existe Até hoje Né Mas porra Essas colisão Aí velho Enfim Voltando O site que eu mais curto Nesse aspecto É o Vou pôr os links na descrição Tem lá no meu blog Também Explorando.com.br Tem lá a sessão de dicas de inglês Onde eu compartilho algumas técnicas Com os ex-sites também Tem vídeos do Mr. Duncan É o cara Ele está na Inglaterra Ele é na Inglaterra O canal dele é Duncan in China O Duncan in China Duncan in China Ele fez o canal Quando ele estava na China E ele faz vários vídeos de inglês Descontraídos e tal Brincando E a boa parte dos vídeos dele Tem legenda Dá pra você aprender Bastante coisa também com ele Dá pra pegar técnicas Tanto pronúncia Como sotaque Como Como técnicas do idioma mesmo Pra você compreender mais Quanto mais você estiver exposto Ao idioma Mais você vai aprender Então leia bastante em inglês Ouça bastante em inglês Pegue podcasts do seu interesse Não adianta você aprender Com coisa chata O material de escola Geralmente é chato Você fala Olá, como foi o seu dia? Oi, vamos ao mercado Viagem no aeroporto Como pegar um avião? Olá, tudo bem? Oi, eu estou bem E você? Ninguém fala assim na vida real É uma bosta você aprender assim Então aprende com vídeos naturais No YouTube tem muito vídeo natural Rádio, televisão também é bom Antigamente as pessoas tinham muita dificuldade Porque não tinham muito acesso fácil A essas coisas, né? É, o que a internet aí Só aprende realmente quem não quer É aquela coisa do tempo, sabe? Enquanto você está no banheiro cagando Você pode ouvir um negócio Enquanto você está no transporte coletivo Não tem essa... Ah, não tenho tempo Não tenho tempo Mas não Você tem um tempinho sim É só você saber usar Outra coisa que eu poderia recomendar Como eu já falei Não tente se afobar Você não vai aprender tudo de uma vez Mas é importante que você aprenda Um pouquinho de cada vez Entendeu? Em vez de você aprender inglês genérico Para tudo Aprenda coisas específicas Foque no que você gosta No meu caso eu foquei em tecnologia Até reconheço Às vezes eu vou ver alguma série Algum filme Eu não entendo tudo o que eles falam Mas se eu vejo um tutorial de tecnologia Eu entendo tudo Né? Tutoriais Vídeos E reviews de aparelhos Porra Eu entendo tudo 100% Sem legenda Isso para mim já foi satisfatório Eu ralei Cheguei no nível que eu quis Pronto Para mim está ótimo O que vier daí para frente É benefício, né? Considerando que eu não tinha como meta Ser fluente Então eu nunca procurei muito Falar com outras pessoas Trocar ideia Tem grupos de inglês no Facebook O pessoal faz grupos no WhatsApp Para trocar ideia em inglês Então você conversa com outras pessoas Que também estão aprendendo Outra coisa também é o sotaque Não tente imitar sotaque, né? Até o cara comentou aí no último vídeo Não lembro agora o nome Desculpa aí Mas enfim Não tente imitar sotaques, cara Você É uma das piores merdas Que você pode fazer Porque você vai estar imitando uma pessoa Tentando se igualar a alguém Que não é você Né? Não tem problema você falar com sotaque O importante é você ser reconhecido O seu sotaque O sotaque brasileiro Você vai perdendo aí aos poucos Com a prática É mais importante você falar Corretamente Ou ser entendido Do que você ter um sotaque perfeito Porque você se mata para falar E, né? Se você ir para outro lugar Aquele sotaque não vai valer muito Porque vai ser diferente Então Mantenha a sua personalidade Não perca ela Mas tente ser compreendido É o que eu venho tentando fazer Só que na base da preguiça Eu reconheço Eu falhei, né? Em alguns aspectos Até porque não era a minha prioridade Falar inglês é uma coisa que eu não falo fluente Eu estou tentando Eu preciso melhorar bastante Aí entra uma técnica também Que eu vou falar agora Que é o shadowing A técnica da repetição Você ouve um vídeo Ou um áudio E repete o que a pessoa fala Aí sim você imita sotaque Você imita um pouco o estilo Você repete o que a pessoa fala Do jeito que ela fala Basicamente é assim que as crianças aprendem O idioma materno Você aprendeu português Provavelmente repetindo O que seu pai e sua mãe falavam Quando você era pequeno, né? Ou seu cuidador Ou cuidadora Vó, tio, parente, enfim Você aprende repetindo Mesma coisa no idioma Você aprende repetindo Então pega um texto que você já conheça Que você domina Um texto mais básico Procura aqui no YouTube mesmo O shadowing Ou então English shadowing Ou então English audio books Tem alguns livros Lidos em inglês Com o texto e a pronúncia E as pessoas falam devagar Tem pra vários níveis, né? E aí você repete o que a pessoa fala Tipo a pessoa fala Today I am feeling bad Aí você repete aquilo Com o sotaque da pessoa Eu sei que o meu sotaque ficou meio enferrujado Tô um ano sem falar nada em inglês, né? Só lendo e vendo vídeos Fiz uns vídeos no começo do ano Depois eu parei Ah, preguiça, procrastinação Então meu inglês falado tá zoado Mas aquela coisa Vamos melhorar, né? Se a gente ficar falando continuamente Vamos melhorando E tente corrigir os erros aos poucos Não de uma vez Aquela mesma história dos outros processos, né? Do... De modelagem 3D Do sexo De matemática De carro De direção De construção civil De qualquer coisa Se você tentar fazer tudo de uma vez Você não vai conseguir Você vai se frustrar Um pedreiro tenta fazer um prédio Na primeira vez Não vai conseguir Então vai devagar Né? Vai na manha Passa de cada vez Quando você aprender aquele primeiro passo Em vez de você focar nas dificuldades Foque na coisa mais básica Que você conseguir Foque na coisa É... Que você conseguiu Então tipo assim Se você tentou falar uma frase simples E você falou essa frase Ótimo Parabéns Você conseguiu Né? Não foque nos seus erros Se você ficar decepcionado Porra, eu não vou conseguir É difícil Aí você vai cair numa deprê E você vai acabar desistindo Então não faça isso É outra coisa também Sobre erros Seria legal você ter um feedback de alguém Então... Sei lá Pessoas que estão aprendendo também Aí eu sei que é difícil, né? É difícil achar pessoas com tempo suficiente Para treinar Uma coisa que eu fiz E que me ajudou bastante Use o sistema de reconhecimento de voz Eles não são perfeitos Mas eles ajudam muito nessas horas Sozinhos aí, né? Que não tem ninguém para falar inglês Pega o Google Tradutor, por exemplo Clica no microfoninho De algum outro idioma lá Põe para traduzir do inglês Para alguma coisa Aí você fala em inglês Tem o site SpeechNotes.com Ou .co Eu não lembro agora SpeechNotes Joga no Google aí SpeechNotes É um site É... Digitado Você clica e digita falando Digita falando não Você fala e ele digita o que você está falando Ele usa uma API do Google Não funciona em todo lugar Tem um app para Android Parece Ele funciona melhor no Chrome Se você tiver no computador Será que é só ir respondesse, né? Mas não responde Opa Posso esquecer que eu estou com colisão, hein? Enfim, nesse SpeechNotes.co Você pode... Eu não lembro se é .co Ou .co, né? Você pode treinar a pronúncia Você fala coisas em inglês Então começa com coisinhas simples Palavras ou frases Depois você faz com textos Nossa, estou cumprimentando todo mundo hoje Então é isso aí Eu vou chegar aqui já ao final É... Tem um relato em texto De como eu aprendi inglês Melhorando aí ao longo do tempo Vou deixar na descrição Dá uma conferida E tem alguns outros vídeos Sobre o tema, beleza? Eu vou tentar separar esses vídeos E postar aqui no canal É... Postar na descrição Na verdade tem alguns vídeos que eu já fiz em inglês E... É isso Tenha em mente É um processo contínuo Não... Você não vai aprender de imediato Não vai ser uma, duas vezes Que você vai ver alguma coisa E você já vai sair falando Tenha isso em mente E não desista Se você quer muito Não desista Independente do objetivo Pra hobby Pra uso profissional Mas se você desistir Você vai estar Se dando por vencido Tipo, ah, não é pra mim Mas é com as modelagens 3D Se eu fosse desistir lá na época do quad bus Eu não ia ter esse Mondego Não ia ter o Millennium 2 E não ia ter vários dos ônibus ainda Que vão vir aí pela frente Então é isso aí Espero ter compartilhado um pouquinho Das técnicas Que eu usei Pra aprender e melhorar meu inglês Espero que sejam úteis E tá na descrição Vários sites desses que eu usei Beleza Tem o slpod.com Que é pra quem já fala um pouquinho Pra quem já entende um pouquinho Na verdade São podcasts Nesse site Os textos são pagos Se você quiser o PDF Com o texto A transcrição Você tem que pagar Mas o áudio é de graça Você pode baixar e ouvir Dependendo do seu nível Se você já conseguiu ouvir Você consegue ouvir bastante coisa Tem vários outros sites de podcasts Eu não lembro agora dos nomes Mas tem vários No YouTube eu recomendo muito O Mr. Duncan Como eu falei Duncan in China Duncan in China Os vídeos dele são muito fodas Tem bastante vídeos antigos Aí dele Tem muito conteúdo no canal dele Dá uma conferida também Tem o wingvide.com O wingvide é um site De aulas de inglês Em inglês Então geralmente eles falam Um pouquinho mais Suave Tem vários professores Então você pega aquele Que você se adequar melhor É de graça Não tem que pagar nada Tá no YouTube os vídeos Você aprende um pouquinho Da gramática do inglês Das técnicas do inglês Em inglês Isso é bacana Se você já fala um pouquinho De inglês Não fala Se você já ouve um pouquinho De inglês Você não precisa ir Se preocupar tanto Em ficar procurando material Em português Você pode ir Aprender direto na fonte Tem muita gente Que faz vídeos de inglês Em inglês Tem muito conteúdo Foca em coisas que você gosta Se você gosta de tecnologia Vai ver coisa de tecnologia Se você gosta de computador De internet Enfim De Linux De Windows De jogos Modelagem 3D e tal Se você gosta de futebol Vai ver coisa de futebol Se você gosta de Sei lá Qualquer coisa De construção civil Vai ver vídeo De construção civil Tem um monte de coisa Em YouTube Ou outro site de vídeo mesmo É uma ferramenta incrível Tá aí a sua disposição Tendo acesso à internet Você consegue fazer muita coisa Consegue aprender muita coisa E dependendo do seu nível Você pode usar também Pra aprender coisas Tipo no meu caso Blender Eu aprendi muita coisa De modelagem 3D Com vídeos em inglês Então Eu acabei olhando Os dois mundos Eu aprendi coisas De inglês Porque eu tava treinando Em inglês Paralelamente Eu aprendi Não esqueça Que eu tô com colisão Eu bati no busão Bati É eu bati Puta velho Tá vendo Vai fazer desgraça Uma coisa Então é isso É bom esse Robid aqui Vamos bloquear toda a pista Deixa eu encostar só Chamar a polícia Encerrando o vídeo Daquele jeito Também na contramão Daquele jeito Quem não ia bater É isso aí Não desista Foque naquilo que você estiver conseguindo Deixa as dificuldades um pouquinho pra depois Procure pessoas que estão aprendendo Tem grupos no Face E não desista Treine um pouquinho cada dia Falar que não tem tempo É desculpa Toda vez que você vai no banheiro Você tem um tempo lá Que dá pra pelo menos ouvir um podcast Ou quando você tá na rua Quando você tá no ônibus No carro Então falar que não tem tempo É um pouco de desculpa Na boa Se você ficar procrastinando Você não vai tá enganando a mim Ao seu professor Ao pessoal que tá mais próximo de você Você vai tá enganando a você mesmo O tempo perdido Vai ser seu mesmo Então é isso aí Espero que tenha curtido Vou fazer mais alguns vídeos Pra praticar o meu inglês Eu não sou fluente Eu falo bem errado Algumas coisas Mas eu tô tentando melhorar E é um processo contínuo Eu sei que eu não vou falar bem No segundo, terceiro vídeo Mas quem sabe Lá no milésimo vídeo Eu esteja falando um pouquinho melhor É uma das técnicas Também gravar você mesmo Falando em inglês Ajuda bastante A sua articulação Depois de um tempo Você compara Os seus vídeos antigos Com os atuais E aí você vai ver O quanto você melhorou Tem site pra você escrever em inglês Também Onde outras pessoas Te corrigem Ou dão sugestões Enfim, mano Tem muita coisa na internet Dá uma conferida No meu site lá Explorando.com.br Tem o link Da parte de inglês Tem vários detalhes lá Sobre métodos e técnicas E sites principalmente Eu foco em sites grátis Tem alguma coisinha que é paga Que eu achei legal compartilhar Mas 90% do que eu compartilho É de graça Você não tem que pagar nada Isso aqui não é propaganda Beleza? Se você quiser pagar Pode ser um acelerador Você vai ter acesso A mais conteúdo Mas dá pra aprender Com coisa de graça sim Então é isso aí Esse Mondego tá aqui Só porque eu manjo Um pouquinho de inglês Eu vi tutoriais de Blender E graças a esses tutoriais Eu consegui fazer Esses carros aí Se não fossem Esses tutoriais em inglês Talvez eu teria aprendido também Mas com muito mais dificuldade Eu demoraria muito mais Pra chegar no nível Que eu tô no Blender E então Sirva como motivacional Sabendo inglês Você tem acesso A tutoriais de muito mais coisas Tem muito mais falantes de inglês No mundo Do que em tutoriais Esses solares Eu também fiz em inglês Várias coisas da conversão Do MSI Tão em inglês No fórum No wiki Enfim Se você tiver inglês Você consegue fazer Muito mais coisas Do que se você Ficar limitado Ao seu idioma nativo É isso aí Já falei demais Chega Até o próximo vídeo É nóis Fui E valeu aí A todos os colaboradores Você que pagou 15 reais Pelos meus projetos Você é foda Você ajudou a ter esse Mondego E você vai ajudar A ir até o Millennium 2 Ou a 500U Né Essa grana eu tô juntando Pra comprar uma placa de vídeo Se você gosta dos meus projetos Se você gosta do vídeo Dessa força aí Pelo menos 15 reais Ou um pouquinho mais Vai valer a pena Pra todo mundo Que vai ter mais modos brasileiros Tanto no MSI Como em outros jogos Porque meus ônibus São livres pra conversão Então quem quiser pegar E converter Pra outro game Pode ficar à vontade É só pegar e converter Tá no arquivo .blend Né Desde que seja Progresso grátis E mantenha as edições Tá lá Mano Eu falei que encerrou O vídeo Já tem mó tempo Eu tava lá no GoCloud Agora chega Fui Tchau 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 Tchau